Tudo certinho por aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal PlayAndride e neste vídeo eu mostro para você como compartilhar bateria do smartphone sem fio via indução magnética ou seja, o smartphone que vai compartilhar essa bateria e o smartphone que vai receber essa bateria e essa carga extra precisa ter a tecnologia de carregamento sem fio por indução, ok? Esse é o requisito mínimo e neste vídeo eu mostro para vocês se seu smartphone possui esse recurso de compartilhamento de bateria sem fio é o que você vai saber, tanto os paracelulares da Motorola, quanto os celulares da Samsung, Xiaomi e demais smartphones você vai saber neste vídeo, mas antes é claro, eu vou mostrar para vocês como funciona esse procedimento olha só, o TUC com o Motorola Edge 30 Pro, ele possui a tecnologia de carregamento sem fio e compartilhamento também de bateria olha só, ele vai fornecer aqui a sua carga, ele vai doar a carga para o S21 Ultra aqui da linha Galaxy lembrando que grande parte da linha Galaxy, desde o Galaxy S10, já existia tecnologia de carregamento sem fio por indução olha só, forneceu na boa então para o Galaxy S21 Ultra e até os iPhones que possuem a tecnologia de carregamento sem fio, como por exemplo, o iPhone 12 Pro Max até ele tirou casquinha aí no Motorola Edge 30 Pro se beneficiou fazendo também o carregamento ali então, qualquer dispositivo que existe a possibilidade de fazer o carregamento sem fio, que existe essa tecnologia se você colocar aqui em cima do smartphone que tem esse recurso de compartilhar também a bateria vai receber essa carga de bateria extra agora eu vou mostrar para vocês como ativar esse recurso aqui nos celulares vamos começar também pela Motorola e demais celulares e depois a gente vai para o Samsung que está um pouquinho diferente ali as configurações para o Samsung bom, vamos lá, Motorola, celular da Motorola, Xiaomi e demais outros aparelhos vamos fazer esse procedimento vocês vão até a configurações do seu aparelho configurações aí vocês vão até a opção de bateria na Motorola aqui é bem claro, você vai encontrar ali a opção compartilhamento de bateria em outros smartphones pode ser que esteja diferente o nome como por exemplo, na Xiaomi está reversão de bateria então procure aí alguma opção relacionada a compartilhar bateria compartilhamento de bateria, reversão de bateria, enfim eu vou entrar aqui na Motorola, compartilhamento de bateria entrei aqui e aqui já vai ter a opção para mim estar ligando a chavinha eu liguei a chavinha e pronto agora sim eu posso compartilhar bateria e carregar outro dispositivo com o meu telefone lembrando como eu já disse no início do vídeo é necessário que o seu aparelho exista a tecnologia carregamento sem fio e claro, ter esse recurso aqui para estar fazendo esse compartilhamento então veja aí se o seu tem, beleza? e depois me conta lá nos comentários e outros smartphones também como por exemplo, da Xiaomi reversão de bateria você vai entrar na opção e vai ligar a chavinha lá vai estar ativando lá, ok? só vai mudar o nome ali um pouquinho vamos fazer agora para os celulares da Samsung, linha Galaxy desde o Galaxy, não me lembro se o Galaxy S9 já possuía essa função eu acho que não, acho que é a partir do Galaxy S10 que existia carregamento sem fio já então vamos lá, linha Galaxy estou aqui com o Galaxy S21 Ultra vocês vão até a opção de configurações do aparelho na sequência você vai até a opção assistência do aparelho e bateria entra aí, e agora você vai até o item bateria e aqui em bateria você vai até a opção wireless power charge entra aí e aqui você liga a chavinha para ativar do power charge aqui da Samsung, olha só pronto, agora a partir de agora você já pode colocar outro smartphone aqui atrás do telefone aqui de preferência que você tire a capinha com capinha pessoal, não funciona eu testei aqui com a capinha não funcionou, você precisa tirar a capinha de ambos os celulares tanto do celular que vai compartilhar quanto do celular que vai receber essa carga extra ok? então sem capinha e é isso, já está aqui ativado então também para o Samsung e agora é com você eu quero saber o que você achou dessa tecnologia de compartilhamento de bateria sem fio, via indução diga para mim lá em comentários que eu estou super curioso para saber o que você vai escrever lá beleza? daqui a pouquinho terminando o vídeo eu estou descendo lá para ler e é isso aí alguma dúvida também pode perguntar lá em comentários que a gente vai estar tentando responder para você eu te espero amanhã às 19 horas aqui no canal Play Android, combinado? já era? então amanhã às 19 horas estarei aqui trazendo mais uma super dica para o seu smartphone Android te espero, fique com Deus sempre valeu!